Olha, eu esperava de tudo da Binance, menos isso daqui, tá? Os caras estão sendo acusados e dane-se. Vamos explicar exatamente o que aconteceu. Bom, desde já te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo de verdade, você vai me ajudar muito se você fizer isso, então por favor, dá essa força aí. E o segundo link na descrição é o robô de operações que eu utilizo. Caso você queira conhecer, é só clicar no segundo link aí que já é um tutorial completo pra você ver o que é, como funciona e tudo mais. E vamos lá então, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui essa matéria que saiu do portal do Bitcoins daqui, ó. Então, à medida que a pressão regulatória do governo dos Estados Unidos sobre o setor das criptomoedas se intensifica, a corretora Binance planeja resolver as investigações existentes em seus negócios. Você fala assim, não, beleza. Não, beleza. Então, a Binance tá sendo investigada e ela declarou que vai resolver isso aí. O que que é resolver? Pra mim era chegar lá, apresentar as provas, ó. Tá aqui todos os comprovantes. Agora quero ver vocês dizerem que eu estou... Que eu tô errado em relação ao que vocês estão acusando aí, né. E o governante americano começou a marcar essas bruxas aí. Começou a meter processo em todo mundo. Começou a meter bronca, sabe? Dane-se, 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 dane-se. E eu digo isso por quê? Porque eu já citei aqui, mas tudo bem, vamos repetir. Você pega o caso da Ripple, por exemplo. A Ripple tinha solicitado a auditoria da SEC sobre o produto que ela iria lançar, o XRP. Na época, o sistema de pagamentos, a SEC, ela não quis realizar auditoria mesmo diante do pedido da Ripple. Daí a Ripple falou assim, então tá, se você não quer fazer auditoria, eu vou lançar assim mesmo. Lançou. E anos depois a SEC veio multar. Processou o pessoal da XRP. E aí? Né? Com a Inbase, foi mais ou menos assim. A Binance também já passou por problemas anteriores. Mas, é óbvio que agora eles intensificaram todas essas histórias. Tá vendo? Toda hora uma empresa tendo problemas, sendo notificada, sendo multada, sendo processada. E a Binance recentemente tá nessa dinâmica. O governo norte-americano chegou pros caras e falou assim, ó. A BUSD, né? A stablecoin que vocês usam, né? Já há vários anos. É ilegal. Não quero mais que oferta e vou cobrar multa de você. E ó. Isso teria levado a lacunas nos esforços, nos esforços de conformidade da Binance. Que a empresa agora está tentando preencher, trabalhando com reguladores para descobrir quais são as medidas pelas quais temos que passar. Disso o Hillman em uma entrevista ao The Wall Street Journal. Tá. Mas o que acontece em relação a isso é, o governo norte-americano durante muitos anos fingiu que não existia criptomoedas. E daí, o que acontece? Depois de muito tempo eles falaram, ó. A gente quer que vocês tenham KYC. Que é aquela verificação de documento. Você manda um documento dizendo quem é você. Ponto. E a Binance pega os documentos e fala, não, realmente, o Marcos aqui é o Marcos, né? E já era. E daí, depois que eles falaram que tinha que ter, a Binance foi lá e pôs. Essa é a regra. Na verdade, pôs até antes deles falarem alguma coisa, né? Se não me engano foi um pouquinho antes. E então, o cara, ele negou, sei lá, ele roubava Bitcoin, hackeava lá, sei lá. Não é a regra, mas a exceção, né? Bandido tem em todo lugar. Ele pegava uma cripto que ele roubou em algum lugar, metia lá na Binance e tradava aquilo. Até então ele era um anônimo lá dentro. E daí, a Binance começou a fazer o KYC. Parou, o pessoal ficou com medo, né? E vão negociar em outra plataforma, se é dinheiro roubado ou dinheiro de forma ilícita. E até então, parte da ideia do Conselho das Criptomais é você ter um determinado grau de anonimato. Não nas corretoras centralizadas, mas nas corretoras centralizadas até então você tinha esse determinado grau. E a Binance mudou isso, assim como várias outras corretoras também mudaram isso. Mas ó, segundo ele provavelmente resultará em multas. No entanto, o preço a pagar pode ser mais alto. Nós simplesmente não sabemos. Isso cabe aos reguladores decidir, disse Hillman. Acrescentando que a exchange ainda está bastante confiante e se sentindo tranquila com relação ao caminho que essas discussões estão tomando. Bom, no fim das contas, se você pegar a matéria toda e tudo mais, o que acontece é que a Binance não pretende lutar não. A Binance não pretende bater de frente com o governante americano. Se tiver multa aí pra gente, pode falar que eu passo o cheque. Pode falar que eu assino aí, pode falar que eu pago. É isso que eles estão dizendo. O pessoal simplesmente chegou lá e falou, é verdade, a gente fez cagada mesmo, cobra multa aí da gente. É isso, é isso. E eu achei que eles iam ter uma postura similar à da Ripple, né? De lutar, de ter umas estratégias, umas sacadas em torno disso tudo, mas não. Eles literalmente... Não, literalmente não. Eles estão se dobrando ao governo. Se dobrando ao Estado. Ah, mas e agora eu não vou mais usar Binance, porque eles repassam os dados pra Receita Federal e vou usar Mercado Bitcoin. Ah, tá. E a Mercado Bitcoin não repassa? Então assim, você tá muito enganado. Eu vou usar Foxbit. Ela passa também. Então, no fim das contas, eu não sei nem como que tá com o Coin, eu acredito que não. Não tem esse negócio de repasse aí pro governo e tudo mais. Mas com a presença nacional crescendo, eu nem sei se eles voltaram a aceitar Pix, né? Depois que eles pararam de aceitar Pix, eu parei de usar. Mas não, é uma exchange muito boa. Mas assim, a tendência é que todas venham a fazer esse repasse, tá? Em relação ao Binance, é o que tudo indica, eles não estão fazendo o repasse ainda, mas eles planejam. Entende? Então, pode ser uma hora ou outra, o negócio já começa, ou até mesmo já começou. Então, a Binance tá se dobrando ao Estado. Cara, em breve todas as corretoras vão ter posturas similares. O que acontece é que muitas ficam só quietinhas ali, sem falar nada. Por quê? Se eu falo muito, se eu apareço muito, o governo vem atrás de mim também. Essa é a ideia. Então, no fim das contas, se você tá num mercado centralizado, corretora de criptomoedas e tudo mais, não vai fazer muita diferença com qual corretora você tá trabalhando. Ou você vai direto pro mercado descentralizado, vai aí pra uma DEX, né? Uma corretora descentralizada, enfim, que você conecta a sua carteira, você vai pagar mais caro de taxa, você não vai conseguir fazer trade de uma maneira tão fácil, mas você vai ter essa proteção. Mas fora isso, não existe outra alternativa. Não existe. Não tem como. Ou é P2P, ou é DEX, ou é mercado centralizado. Não tem outra alternativa pras criptomoedas. Então, alguma delas, se você quer trabalhar com esse nicho, você vai ter que seguir. Tá? É isso aí. Então, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. E até mais.